Alô, eu vou escutar Alô, eu ando tão sofrido Volta, vem Vem tirar-te Esse gosto amargo Oi, vem me devolver O gosto de viver Sem você, meu amor Eu juro que eu não sinto nada Alô, eu ando tão sofrido Volta, vem me ver Vem tirar-te Esse gosto amargo Oi, vem me devolver O gosto de viver Sem você, meu amor Eu juro que eu não sinto nada Beleza! Live do Tavares do Marão Iniciando nossos trabalhos Beleza! Valeu!